O maior, eu creio que a maior busca hoje é para a inclusão da guarda municipal como na aposentadoria especial. Vocês que são chefes da guarda, vocês que estão militando aí de direitos da guarda, que estão aqui acompanhando o canal pela primeira vez e de repente nunca mais volto, moçada, vocês precisam bater em cima da aposentadoria especial da guarda. Eu sei que é injusto. Você olha para a polícia legislativa, você olha, por exemplo, para a questão dos agentes pertenciários, que hoje são policiais penais, você olha para os agentes sócio-educativos, todos eles estão com a aposentadoria especial garantida, constitucionalmente. A guarda municipal, não. Então agora, após essa decisão, qual é um dos primeiros e maiores desdobramentos que nós temos que buscar? Porque não é automático, gente. Não é automático. Nenhum momento se discutiu aposentadoria especial nesse voto do ministro. Tem que ficar claro para você que a guarda municipal, tá? Nenhum momento foi entregue para você a aposentadoria especial. A partir de agora, fortalece a bandeira. A partir de agora, você precisa se organizar para buscar incluir a guarda municipal na aposentadoria especial. Colocar, inclusive, na Constituição. Por que não? Ora, se os agentes pertenciários do Estado estão lá, por que a guarda municipal não estará, né? Então você pode fazer uma pressão, faz uma emenda constitucional e coloca lá no artigo 40, parágrafo 4º A, que trata de aposentadoria especial para os integrantes da segurança pública. Você não está lá, guarda municipal. Somente o pessoal que é da polícia, membros da polícia e a polícia militar já tem garantido, né? A aposentadoria especial. Porque se você for lá ver, o 4º A não fala da polícia militar. Por que que o 4º A não fala dos militares? Porque os militares já têm regime próprio e aposentadoria especial, entendeu? A treta sempre foi no que tange as polícias civis, né? PF, PRF, PC. Hoje, todo mundo tem a aposentadoria especial, que é regulamentada em cada ente. Então você, guarda municipal, tem que ir lá buscar também, no âmbito do município, uma regulamentação para a sua aposentadoria especial. Se você é estatutário. Se você é estatutário, fechou? Mas se você contribui para o regime próprio de previdência. Porque o que acontece muito, desculpa, estou me estendendo, tá? O que acontece muito, muitos servidores municipais, apesar de serem estatutários, eles contribuem para o RGPS, eles contribuem para o INSS, através de convênio. Não é o melhor caminho, mas muitos municípios, pelo tamanho, eles decidiram não criar o regime próprio de previdência para os seus servidores e fazem convênio com o INSS, entendeu? Então a aposentadoria especial, gente, é uma briga muito grande. Porque mesmo vocês sendo estatutários, muitos de vocês não são, não têm o regime próprio. Vão ter que brigar para ser incluídos no regime geral, com a aposentadoria especial, entendeu? Então não é uma briga fácil, nunca disse que seria. Mas agora, repito, colocou-se mais um tijolinho para que vocês possam buscar esse direito.